Olá, meu nome é Lucas Lopes e estarei junto com vocês nessa nova temporada do IC para Crianças. Nessa atividade, nós vamos criar um pássaro de papel, com um mecanismo também feito de papel para ele poder bater as asas e voar por aí. Quais histórias ele vai trazer e por onde ele vai viajar? Vamos conhecer a lista dos materiais? Tem que sempre aproveitar os materiais que você tem aí na sua casa e se você não tiver esse papel da lista, você pode substituir por um outro um pouco mais grosso. Lembra também de pedir ajuda para alguém da sua família para você poder encontrar esses objetos. Agora, com todo o material separado e organizado, é hora de começar. Tchau, tchau. 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 E uma dica que eu tenho para vocês é na hora da sua criação você pesquisar tipos de pássaro com formatos de bicos, asas e caudas diferentes. E é uma oportunidade também para você poder conhecer pássaros novos. E agora que o seu pássaro já está batendo asas e voando por aí, compartilha com a gente na nossa hashtag ICParaCriança nas redes sociais. No nosso próximo vídeo a gente vai criar uma casa monóculo, mas o que será uma casa monóculo? A gente vai descobrir juntos no próximo encontro. Até lá! E aí 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 E aí